Faço até fazer de tudo pra você voltar E mudar minha rotina só pra te agradar Se você está bom perto não sei me cuidar Eu te amo de verdade, pode acreditar Você é na minha vida o meu ponto seguro Meu destino, meu passado, presente, futuro De promessas de joelhos pra te esquecer Quem o santo me atendeu e eu já sei porquê E o amor não vejo a hora de você voltar E me tirar dessa agonia de te esperar Tô de olho na estrada esperando você Coração tá preparado pra te receber Tô usando o perfume que você adora E a canção que você gosta tá tocando agora Tô de olho na estrada esperando você Coração tá preparado pra te receber Tô usando o perfume que você adora E a canção que você gosta tá tocando agora Eu vem querer Só falta você Meu bem querer Só falta você Meu bem querer Só falta você Meu bem querer Como é que é? Posso até fazer de tudo pra você voltar E mudar minha rotina só pra te agradar Se você não está por perto Se você não está por perto não sei me cuidar Eu te amo de verdade pode acreditar Você é na minha vida o meu corpo seguro Meu destino, meu passado, presente, futuro Fiz promessas de joelhos pra te esquecer Quem o santo me atendeu e eu já sei porquê Meu amor, meu amor Meu amor não vejo a hora de você voltar E me tirar dessa agonia de te esperar Tô de olho na estrada esperando você Coração tá preparado pra te receber Tô usando o perfume que você adora E a canção que você gosta tá tocando agora Tô de olho na estrada esperando você Coração tá preparado pra te receber Tô usando o perfume que você adora E a canção que você gosta tá tocando agora Meu bem querer Só falta o perfume que você gosta tá tocando agora Só falta você Meu bem querer Só falta o perfume Meu bem querer Só falta você Eu lowered Só falta você Ele que ela adopting A canção que você gosta tá tocando agora